Jesus fundou uma igreja, padre José Augusto ontem aqui falou, Jesus é católico, isso é verdade Ele falou isso ontem, essa certeza já tinha há muito tempo Quando Jesus apareceu para Santa Faustina, o diário de Santa Faustina é belíssimo Jesus disse a Santa Faustina, quando uma pessoa sai da minha igreja e vai para as seitas, abre uma ferida no meu coração Quando aquela pessoa se converte e volta para a igreja católica, a ferida é cicatrizada Como é que eu vou dizer que Jesus não é católico? Você que é católico, alegre-se, você faz parte da única família de Jesus na terra Da única Mas o meu povo se perde por falta de conhecimento e eu censuro a ti sacerdote, se você não falar Eu tenho medo meus irmãos, eu tenho medo de no dia da minha morte, eu perder a minha salvação Porque Deus me mostrou a verdade e eu não falei para as pessoas Eu posso ser condenado por isso Eu posso ser um padre santinho, bonitinho, arrumadinho Celebrar a missa piedosamente Atender as pessoas em confissão Mas se eu for um pastor mudo, medroso Eu perco a minha salvação eterna Deus me deu boca para falar a verdade Para falar a verdade E uma das verdades que eu quero trazer para vocês nesse dia É acompanhando aquilo que o padre Lourenço falou na adoração A grande confusão mental Que reina na cabeça de muitas pessoas Vocês se lembram? O padre falou muito dos pensamentos Pedindo a cura, a libertação dos pensamentos maus Meus irmãos O início de todo o pecado começa no pensamento Para você cometer um pecado Você precisa ter duas coisas Primeiro, você precisa ter liberdade Se você não tem liberdade, você não peca Segunda coisa que você precisa ter Vontade Quem peca, teve vontade de pecar Quem peca, foi livre para pecar Então quando eu cometo um pecado Ah padre, eu caí no pecado Mas porque fulano me mandou Não, você foi porque você quis Quem caiu, caiu de livre e espontânea Vontade Agora, para pecar Primeiro começa aqui Os pensamentos maus Os pensamentos maus Que começam a sobrevoar na minha cabecinha E eu digo para vocês uma coisa minha gente Eu posso controlar minhas mãos Eu posso controlar minhas pernas Eu posso controlar minha boca, os meus olhos Mas o cérebro eu não posso controlar Tanto é verdade Que quando eu durmo Eu posso ter sonho ou pesadelo E o que é o sonho ou pesadelo? É a minha mente trabalhando enquanto eu estou dormindo Eu estou inconsciente Mas o meu cérebro não parou Então eu não posso controlar Eu não posso determinar A partir de hoje eu só vou pensar nisso Eu não tenho esse poder Agora eu posso orientar O meu pensamento Isso é diferente Eu não posso controlar Eu não posso determinar Mas eu posso orientar E pedir a Deus Senhor, dai-me a graça de ter pensamentos sadios Pensamentos bons Pensamentos que me aproximam de Ti Um pensamento mau Pode ser a causa da nossa ruína Por exemplo Uma pessoa que matou o outro Tirou a vida do irmão Será que foi de repente? Não, vou pegar uma arma aqui Vou ali, vou sair atirando Não Ele pensou Ele arquitetou Ele deu vazão àquele pensamento E depois cometeu o pecado Quem praticou o adutério? Será que foi de uma hora para a outra? Encontrou uma mulher na rua? Vamos ali? Não Primeiro mandou uma mensagem Primeiro fez uma ligação Combinou o lugar Combinou o ambiente E cometeu o pecado Então precisamos ter cuidado Com aquilo que nós pensamos Durante o meu dia O que é que a minha mente está produzindo De bom ou de ruim? Eu preciso parar para pensar nisso Por exemplo Os jovens que se cortam Pegam um gilete Pegam a navalha Um estilete E começam a se cortar Só existe pensamento mal naquela cabeça Os pensamentos bons Estão em falta Olha o que é que Jesus vai dizer na palavra Gente É porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus E não paramos para meditar Naquilo que Jesus está dizendo Olha como Jesus é claro Imaginem Tendes ouvido o que foi dito Amarás o teu próximo E poderás odiar teu inimigo Eu porém vos digo Amai vossos inimigos Fazer o bem A quem vos odeia Ouviste o que foi dito aos antigos Não cometerás adultério Eu porém vos digo Todo aquele que lançar um olhar de cobiça Para uma mulher Já adoterou com ela Em seu coração Imagine Onde é que começa o pecado? Na cabeça Na mente E Jesus continua dizendo O olho é a lâmpada do corpo Cuidado meu irmão Com aquilo que você está vendo Aquilo que você vê Gera no teu pensamento Coisas boas Ou coisas ruins Digamos Se eu estou num retiro como esse E assisto um teatro Sobre Nossa Senhora Sobre uma aparição Sobre a Eucaristia Aquilo que eu estou vendo Gera coisas boas Na minha cabeça Eu começo a pensar nas virtudes Eu começo a pensar na santidade Eu começo a pensar na beleza do céu Mas aquilo que se eu vejo É coisa feia É claro que eu vou pensar no que não presta Por que é que Nossa Senhora Bate tanto Na questão da modéstia O povo está confundindo modéstia com moda Pelo contrário A modéstia é o contrário da moda A modéstia é um pisão Na moda Porque a moda diz Mostra o teu corpo A moda diz Apresenta a tua beleza física Olha as academias como estão cheias Se eu vou para a academia Por uma questão de saúde Ótimo Se eu for por vaidade É pecado Saiba disso Se eu vou lá Porque eu quero ficar bem Né? Da minha saúde Não há pecado nenhum Até um padre pode ir Para cuidar da própria saúde Mas se eu vou lá Simplesmente por vaidade Por questão de estética Eu estou pecando Por quê? Porque eu quero transformar o meu corpo Em uma coisa bonita Para que as pessoas possam ver Para que as pessoas possam me cobiçar Ficar interessados em mim Como é Que eu vou produzir o pecado Na mente do meu irmão? Aí vem Nossa Senhora e diz Vistam-se com decência Porque quando eu cubro o meu corpo Eu estou querendo mostrar A beleza do meu ser O que é que eu sou? Eu não sou o meu corpo, não Não Se, por exemplo Agora na minha paróquia Uma senhora amputou a perna Ela não deixou de ser quem ela é Porque arrancou uma perna Quem perdeu um braço Não deixou de ser quem é Porque perdeu o braço Eu não sou Simplesmente o meu aspecto físico Eu sou a minha alma Eu sou aquilo que Deus fez De mais belo O meu interior Não importa se por fora eu sou bonito Ou se eu sou feio Até porque existem três pessoas, né? Existe a pessoa bonita Existe a pessoa feia E existe a forma de fazer lubisomem, né? Existem essas três coisas A pessoa que é bonita Não precisa de nada A pessoa feia Se arrumar direitinho Até que dá pra olhar Mas a forma, né? Só a misericórdia de Deus Agora tem muita gente Que parece uma forma de fazer lubisomem Mas tem uma alma que é bela E tem muita gente que é belíssima por fora Mas por dentro não vale nada Quando Deus olha pra mim Ele olha a minha alma Quando Deus olha pra mim Ele olha o meu ser Não é o meu aspecto físico Se eu sou gosto Se eu sou mago Se eu sou alto Se eu sou baixo Isso é o que menos importa É o que menos importa Quando eu era mais jovem Adolescente Eu tinha vergonha do meu pé Eu ia pra Hoje chama bullying, né? Antigamente chamava apelido Todo mundo na sala de aula Tinha um apelido O meu apelido era Pesão Até hoje Quando eu me encontro Com os colegas Do tempo de colégio A maioria deles não são católicos Aí no costume, né? Pesão! Aí eu digo, oi Imagina uma pessoa de batina No meio da rua, né? Pesão E eu tinha vergonha Depois eu disse assim Dessa altura Se eu tiver um pé pequeno Eu não vou andar Então Deus me deu o pé correto Então eu esqueci o pé Eu ando até descalço Se for possível Eu não tenho vergonha Nenhuma dele Não tenha vergonha Do seu corpo Você é a sua alma Quando você morrer Seu corpo vai pra onde? Pra debaixo da terra Tua alma volta para Deus E é isso que ele quer É a beleza do teu interior Por isso é importante Se vestir bem Não fique preocupado Preocupada Em mostrar teu aspecto físico Até porque Em determinado momento Ele vai desaparecer Você que está aí com tudo Tudo em cima Amanhã está tudo embaixo Tudo cai Não é? Ah meu cabelo Ah meu cabelo Quantas pessoas Que tinham tanta vaidade Com o cabelo E gastava com shampoo E gastava com pintura Teve um câncer O cabelo caiu Imagina Aí se desespera Não se desespera não A tua beleza Não está no teu cabelo Ah padre Porque Eu gosto muito Né? Da minha sobrancelha O que é que tem a sobrancelha? Eu gosto muito das minhas mãos Eu acho bonitas Minhas pernas E vou para a academia Todo dia malhar a minha perna Para ela ficar bem bonita E botar uma roupinha bem curta Para quando eu passar na rua Todo mundo olhar Está indo para o inferno E levando muitas almas Atrás de você Eu estou mentindo? Não O demônio não brinca Cuidado meu irmão Aquilo que começa Na nossa cabecinha No nosso pensamento Por exemplo Uma vez uma jovem chegou para mim Jovem não Ela já devia ter uns Trinta Trinta e cinco Mais ou menos Ela chegou para o padre Eu estou aqui Muito preocupado Eu disse Por quê? Eu comecei A me apaixonar Pelo padre Da minha paróquia Eu disse para ela Minha filha Vai cortando Esse teu pensamento Agora Que ele está no início No comecinho Porque se você alimentar Essa ideia Se você colocar fogo Nesse teu pensamento Você vai acabar Destruindo a vida De um sacerdote É preciso ter cuidado Se aquilo que eu estou pensando É algo que me leva para Deus Alimenta Alimenta Coloca combustível Mas se aquilo que eu estou pensando É algo mal Algo que me leva para o erro Eu preciso cortar Enquanto há tempo Porque quando aquele pensamento Se instala Misericórdia Dá trabalho tirar Dá trabalho Você que está aí Com o seu celularzinho Na mão Né? E começa a conversar Com aquela pessoa E aquela conversa É envolvente E você não quer parar mais E começa a sentir falta Do bom dia Começa a sentir falta Do boa noite E manda uma fotinha Mas você sabe Que aquele relacionamento Não tem futuro Não tem futuro Por que alimentar? Ah, mas eu não consigo Consegue sim Porque São Paulo disse Tudo posso Naquele que me Fortalece Eu posso em Deus Você sozinho Você não pode nada Assim como o padre O padre também Se pensar besteira Ele faz besteira Eu digo para vocês Aqui agora é um momento de confissão Na minha paróquia Todas as vezes Que eu tomei uma atitude Sem pensar direito Eu me equivoquei Decisões precipitadas Mas tudo aquilo Que eu fiz pensando Rezando Colocando nas mãos de Deus Deu certo E está lá até hoje Precisamos cuidar Precisamos fazer uma faxina Na nossa cabeça E começar a deletar Tudo aquilo Que não me leva para Deus Não deletar Vou deletando Seja lá o que for Ah padre Mas me dá prazer Padre me faz feliz Nem toda felicidade É verdadeira Muitas vezes a felicidade Ela vem como a ilusão Lá na frente Você vai se arrepender Então aproveita Pede a nossa senhora Mãe Coloca a tua mão Na minha cabeça Todos os dias Quando você acordar Faça essa oração Virgem Santíssima Coloca as tuas mãos Na minha cabeça Porque eu não quero Praticar o mal Eu posso praticar o mal Eu sou capaz De fazer o mal Eu tenho todas As potências necessárias Para provocar Uma terceira guerra mundial Qualquer pessoa que tem Ou vocês acham Que Hitler Hitler Será que quando ele nasceu Ele já veio Com aquela mentalidade? Não Ele foi produzindo Ele foi arquitetando E a cada tempo Que passava Ele manipulava Ele organizava Suas ideias Sua ideologia O que foi que resultou Mortes Derramamento de sangue Inclusive Dois grandes santos Morreram No regime De Hitler Quem foram eles? Santo Edith Stein E São Maximiliano Maria Colbe Por causa De um pensamento Mal Na cabeça de Hitler Dois santos Perderam a vida biológica Mas ganharam a salvação Então precisamos ter cuidado Na minha casa Na minha família Eu posso causar uma guerra Basta pensar Algo ruim Aí começa a pensar Alguma coisa má Contra o esposo Começa a pensar Uma coisa ruim A respeito do filho E aí vai Nem sabe se aquilo é verdade Mas está pensando Dorme e acorda Pensando naquilo Daqui a pouco A família se destrói Eu posso causar uma guerra Daqui a pouco Mas tem bom Queza 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 Obrigado.